Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Desde os primeiros passos, gente, os calçados são nossos companheiros. Eles têm um papel importante na nossa vida. Mas a escolha do modelo inadequado pode desencadear uma série de problemas para a saúde. E quem vai falar para a gente sobre isso é o ortopedista doutor Otávio Mello. Muito bom dia, que bom tê-lo conosco. Bom dia, Carol. Vamos bater um papo. Vamos sim. Normalmente, quem tem problema ortopédico com relação a sapato de mulheres, os homens também tem? Ou é a grande maioria são as mulheres? É muito mais comum em mulheres, devido à variedade de calçados, que existem modelos femininos muito mais variados do que modelos masculinos. E o abuso em determinadas características, que nós vamos comentar aqui um pouquinho, também é muito mais comum nas mulheres. Mas hoje em dia, doutor Otávio, tem piorado mais os problemas ortopédicos ou não? Eu pergunto, depois nós vamos falar um pouquinho de cada, eu pergunto devido às vezes ao aumento de peso também. Sim, sim. Das pessoas, no geral, homens, mulheres, mas é que a gente, como é de tudo um pouco, sempre falamos de saúde. E as mulheres, até com especialistas na área, as mulheres, elas têm aumentado, às vezes, mais até o peso do que os homens. E aí eu pergunto se isso tem influenciado na questão ortopédica. Sim. Com relação especificamente à questão de dores nos pés, não só o ganho de peso, mas como a tendência atual de aumento da prática de atividade física e a prática de atividade física também com calçado inadequado é um fator de risco de lesão às estruturas dos pés. Então, a falta de atividade que leva à obesidade e o excesso de atividade de maneira inadequada, sem orientação do profissional, também pode levar a lesões. Como pode... Ah, tá. Você faz... Você... Ah, eu vou para a academia e vou fazer do meu jeito. Sim. Mas aí, devido à forma de fazer que está errada ou, às vezes, o calçado que não está adequado? O calçado é a forma. Só para citar um exemplo, há algum tempo começou uma moda entre os corredores de rua de querer correr com tênis, sem citar a marca comercial, mas correr com tênis sem sistema de amortecimento, com solado reto. Tênis que seriam utilizados para passeio, para tênis mais casuais, que não são adequados para a prática de esporte. Eu acho que algumas pessoas estavam usando esse tipo de calçado. Criaram uma moda aí. Criaram uma modinha e também correr descalço. Também foi uma outra moda que teve há um tempo atrás. Não, mas que moda mais sem noção. E isso levou a um aumento da incidência de algumas lesões nos pés. Porque a falta dessa proteção que o calçado dá para a gente, para o atleta, para o praticante de atividade física, essa falta dessa proteção levou a alguns tipos de lesões. Então, é importante saber o tipo de calçado adequado para cada atividade. Gente, então até o tênis pode trazer problemas aí para você. Pode trazer deformidades para o seu pezinho. Eu falo que é tão interessante que a gente cuida de tudo e maltrata o pé, às vezes. O pé é um injustiçado, né? Porque ele é esquecido. Na maior parte do tempo a gente nem lembra que o pé existe. Mas quando a gente apresenta algum caso de dor, a gente não esquece dele nunca mais. É verdade. Então, assim, prevenir sempre é muito melhor do que tratar. Eu acho que é esse que é o objetivo da medicina moderna. É justamente trabalhar na prevenção das doenças e não só no tratamento delas. E essa orientação de atividade física, orientação do uso de equipamentos, até de proteção individual. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham em indústrias ou em atividades de campo. E tem alguns tipos de calçados que realmente não favorecem o conforto ou a saúde desses pés. E você pode e deve mandar a sua pergunta, 8402-9756, 8402-9756, nosso WhatsApp. Manda a sua pergunta, aproveita. Estão falando aí sobre as deformidades dos pés. Às vezes você está sentindo algumas dores nos pés, está com alguma dúvida. Aproveita que nós estamos aqui com a ortopedista doutor Otávio Melo para nos ajudar aqui nessa manhã. Doutor Otávio, fala para a gente quais seriam as possíveis deformidades que podem ter no pé. Tipo, deformidade no dedo. O que poderia acontecer pelo mau uso? Ok. O pé, como parte do esqueleto, né? Então, existe um conjunto de ossos que desde a nossa infância vai se formando à medida que vai tendo o crescimento. E o conteúdo do pé, ou seja, os ossos, ligamentos, tendões, ele sofre uma influência direta do ambiente no qual ele está relacionado, que ele está inserido. Então, foi comum, por exemplo, na Ásia Antiga, era muito comum que as mulheres de pés pequenos eram mais desejadas pelos homens mais ricos para casamento. Esse é um critério histórico. Então, era comum que os pais dessas famílias, como queriam que a filha casasse com um marido rico, colocavam sapatos apertados nos pés dessas crianças para não permitir que ela ficasse com o pé maior. Então, na China, ia criando-se uma deformidade de uma maneira intencional, nesse caso, né? Justamente porque a estética daquela época, a estética daquela região, fazia com que essas pessoas fossem mais valorizadas. Isso é uma questão cultural, né? Então, isso demonstra, nada mais nada menos, que a questão, por exemplo, as pessoas que utilizam calçado de bico fino, ou seja, a utilização de calçado de bico fino pode gerar uma deformidade, principalmente no hálux, que é o dedão, esse dedão do pé, o polegar do pé, então recebe o nome de hálux. O nome técnico chama-se hálux valgo. O que é o hálux valgo? É o famoso joanete. Então, vamos até mostrar ali, ó, gente. Mostra ali, ó, os dois primeiros sapatos, não é? Eles filmando... Fala pra gente os problemas que eles poderiam acometer aí as mulheres. Então, veja bem, esse aqui é um tipo de calçado, que ele possui um salto, né, que tem um salto aproximadamente 8 centímetros, e na região da frente aqui do calçado, nós vemos que ele faz um afunilamento. Com esse afunilamento, então, imagina que minha mão aqui fosse o pé. Ok. O dedo que tá desse lado, né, que no caso é o dedão, que é o hálux, ele sofre uma deformidade pra dentro. E o dedinho que tá no outro lado sofre uma deformidade pra fora. Dessa maneira, esse afunilamento vai gerar uma deformidade que, inicialmente, pode ser uma deformidade móvel. Ou seja, somente o tendão, o ligamento, os músculos vão se deformar. Mas com o passar dos anos, isso pode levar até mesmo a uma artrose, que é um desgaste do osso. Pelo excesso de pressão, o osso pode começar a se deformar. E aí, um problema que poderia ser reversível, torna-se um problema irreversível. Ou seja, a pessoa fica com a deformidade, mesmo quando não tá usando o calçado, tem aquela deformidade. Ou seja, ele pega a forma, falando de uma maneira leiga assim, ele pega a forma dos sapatos. O joanete aí sofre. Ele pode surgir aí? Sim. A utilização excessiva de calçados de bico fino é um dos fatores de risco. Logicamente, existem outros fatores. Existem deformidades que já são congentes, ou seja, que a pessoa já nasce com uma predisposição genética pra isso. Existe também a forma do pé, por exemplo, o tamanho do segundo dedo, que é o dedo que fica do lado do hálux. Quando ele é maior ou menor, isso também dá uma instabilidade nesse dedo, que pode fazer com que ele caia, que ele se deforme, que ele desvie, vamos falar assim. Mas o principal fator extrínseco, ou seja, o fator que não é do próprio paciente, não é da própria pessoa, é realmente a questão do uso de calçado. Uma outra questão é que a utilização do salto mais alto joga o peso, transfere o peso da região do calcanhar pra região da frente do pé. Então isso gera uma sobrecarga nas articulações da frente do pé, e tem um ossinho que fica aqui na frente chamado metatarso, que pode sofrer uma sobrecarga, em alguns casos extremos, principalmente em adolescentes, que utilizam muito sapato com salto muito alto, esse metatarso pode ter uma necrose, que é um infarto do osso. É isso? É, ou seja, a pessoa pode ter uma doença chamada infarto de Freiberg, que o osso pode necrosar, pode perder tecido ósseo, justamente por causa desse excesso de peso. E seria qual? O dedão? Algum deles? Não. Geralmente são os dedos mais laterais que são acometidos. Essa é a metatarsalgia? É uma das causas de metatarsalgia. Metatarsalgia é um nome genérico, é igual cefaleia, dor de cabeça. Metatarsalgia significa dor na região do metatarso. E essa dor na região do metatarso tem inúmeras causas. Pode ser essa sobrecarga, pode ser excesso de peso, pode ser uma deformidade, pode ser esse infarto de Freiberg, pode ser, por exemplo, uma doença chamada neuroma de Morton. O que é neuroma de Morton? Conta, eu não conhecia esses nomes todos, assim, para os pés, não. Mas me explica pra gente, doutor. Em medicina, tudo que é OMA é tumor. Então, o neuroma nada mais é do que um tumor benigno do nervo. Neuro é nervo. Então, o neuroma de Morton, ele começa com um processo inflamatório, ou seja, o nervo que passa entre dois metatarsos, ele começa a sofrer uma fibroplasia, ou seja, uma cicatrização, vamos dizer assim, de volume. Como o espaço entre os ossos é um espaço que é fixo, né, é rígido, o aumento do tamanho do nervo que passa entre os dois causa uma dor muito intensa e pode até mesmo dar dormência na ponta dos pés, pode causar uma dor intensa. E uma das formas de tratar o neuroma de Morton é justamente, ao invés de utilizar o calçado de bico fino, né, ao invés de usar esse sapato mais estreito, começar a utilizar sapatos com a, a gente chama isso aqui de caixa anterior, ou seja, com a caixa anterior mais larga, mais ampla. E isso aí vai diminuir a pressão naquele nervo, que está sendo comprimido entre os dois ossos. Esse tipo de sapato também tem até aquele outro. Ele é mais benéfico? Conta pra gente. Veja bem, comparando esses dois tipos, tá? Parece, né? Vou dar um zoom aqui pra eu poder mostrar. Então aqui, nós temos um que é um salto de aproximadamente 2 a 3 centímetros, contra um outro salto que é em torno de uns 7 a 8 centímetros. Esse aqui é chamado salto alto. Quando tem mais de 7 centímetros, chama de salto alto. Esse tipo de salto, ele pode até ser benéfico pra algum tipo de situação. Por exemplo, existe uma condição que dá muita dor na sola do pé, principalmente ao acordar, quando a pessoa levanta da cama e dá a primeira pisada no chão. Eu falei isso porque alguém em casa vai falar, nossa, eu tenho isso. Parece que deu um choque. Exatamente. A pior dor do dia é quando pisa no chão. Então, essa é uma doença chamada faceite plantar. A faceite plantar é uma inflamação, como o nome diz it, né? Tudo que é it é inflamação, da fáscia. A fáscia é uma membrana que envolve os músculos. E o que vai acontecer? Durante a noite, como a pessoa não está andando, essa fáscia, ela retrai, ela encurta. E aí, quando a pessoa pisa de manhã cedo, a primeira pisada no chão, o que vai acontecer? Vai sofrer um estiramento dessa fáscia. Então, seria como se pegasse um elástico que está contraído e fizesse um estiramento. Isso é extremamente doloroso. Só que essa fáscia plantar, ela fica inserida nos ossos. Então, ela fica presa nos ossos. Quando ela sofre o estiramento, o local que ela insere no osso vai sofrer uma micro lesão. Isso aí, ao longo dos anos, pode sofrer um processo de calcificação nesse local que está tendo essas micro lesões. Essa calcificação, quando faz uma radiografia, que é um raio-x, pode mostrar ali uma ponta de osso que não é normal. Isso as pessoas dão o nome de esporão de calcânio. Então, o esporão. Ah, o famoso esporão. O famoso esporão. Esse é o famoso esporão. É. Eu não sei se esse é o caso, mas vamos aproveitar, tem uma pergunta aqui. Você pode enviar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 8402-9756, 8402-9756. Doutor, tenho dores fortes no calcanhar. Quando estou sentado ou deitado, e ao levantar, saio mancando com dores fortes. Isso é esporão ou é coluna refletindo no calcanhar? É a Simone, sou de Patinho. Obrigada, Simone. Deus te abençoe, querida. Oi, Simone. Obrigado pela pergunta. Bom, essas dores localizadas no calcanhar, tem algumas causas que precisam ser avaliadas. Se for uma dor como essa que eu disse anteriormente, aquela que é a primeira pisada do dia, é a pior dor. E ao longo do dia essa dor vai melhorando. Por que que melhora? Porque a fáscia plantar, ela vai alongando ao longo do dia. Então, por exemplo, as medidas para quem tem esse tipo de dor é o quê? Aplicação de calor. Se aplicar o gelo, a fáscia que está contraída contrai mais. Então, esse é um caso específico que o gelo piora. Muita gente acha que aplicar gelo melhora qualquer dor, mas por causa de encurtamento, o gelo pode até mesmo piorar. Outra questão que a Simone poderia começar a ver é a questão de fazer uma massagem na sola do pé. Se ela começar a fazer uma massagem na sola do pé e perceber que essa dor está melhorando, significa que pode ser uma fáscia de plantar. Mas é muito difícil, como é que eu vou fazer eu mesmo fazer massagem na sola do meu pé? Tem algumas técnicas para isso. Um exemplo que pode ser feito, por exemplo, pegar uma bolinha de tênis ou uma bolinha de borracha, dessa que vem de farmácia, e colocar no chão. Todo dia de manhã cedo, antes de levantar, começar a movimentar essa bolinha. Isso vai fazer com que essa fáscia alongue. Uma outra, vai movimentando, coloca embaixo do pé e vai fazendo uma massagem na região da sola do pé. Ela no próprio chão mesmo. No próprio chão, tranquilo. Outra coisa que pode ser feito é a água morna. Como precisa alongar, o calor ajuda no alongamento. Então pode ou fazer uma imersão mesmo, que é pegar uma bacia, um balde, alguma coisa assim, colocar uma água morna e deixar o pé de molho ali uns 10, 15 minutos. Não é água quente, fervendo, é uma água morninha, para poder ajudar a relaxar um pouquinho, ativar a circulação. Isso vai ajudar também a diminuir as dores. E uma outra questão, ou seja, um banho quente de manhã, por exemplo, já pode suprimir, porque a água vai escorrer e vai ficar molhando ali o pé. Isso vai fazer um aquecimento. Então muitas pessoas melhoram com essa forma. E fazer, em último caso, um tratamento de fisioterapia com alongamento muscular, com ativação dos músculos que estão mais fracos. Isso também pode ajudar. Uma outra coisa que também é importante para essas dores no calcanhar é o uso da calcanheira em silicone. Então para as pessoas que têm faceite plantar, é necessário elevar a região de trás do calçado uns 2, 3 centímetros no máximo. Não é usar um saltão, não. É um saltinho que pode ser do lado de fora do calçado ou então pode ser colocado por dentro do calçado, se compra em qualquer farmácia. E essa calcanheira vai ter uma função de amortecer o impacto e de levantar. Quando ela levanta o calcâneo, ela ajuda no alongamento da face também. Então é uma técnica que é simples, barata e que realmente é efetiva. Isso serve para homem que trabalha com sapato social também ou que precisa utilizar calçado social. Como o calçado é muito duro e ele não tem salto, geralmente o salto é muito pequeno na parte de trás. Então é muito comum um homem sentir essas dores. Então para evitar, essa calcanheira de silicone ajuda bastante. E você pode mandar sua pergunta, gente, o nosso WhatsApp é 8402-9756. Não adianta ligar, tem muita gente ligando, tem que desligar. Porque nós estamos ao vivo, não tem como pelo WhatsApp você falar ao vivo. Mas você pode falar ao vivo no 3253-3320. 3253-3320, aí sim. Mas nesse WhatsApp você vai mandar a sua pergunta por escrito. Temos o maior prazer em poder responder aí a sua dúvida. Agora, quer falar ao vivo? 3253-3320, você liga e fala ao vivo. Fala para a gente um pouquinho também, doutor, sobre a famosa Anabella. Pois é. Esse aqui é um, na verdade, se for falar o nome correto, técnico dele, esse aqui é um sapato chamado de plataforma. Isso mesmo. O Anabella, ele é parecido com esse aqui na parte de trás, mas na frente o Anabella encosta no chão. Então seria um misto, como se eu fosse misturar. Seria um Anabella com a plataforma. É, seria a parte de trás mais alta, fixa, ao invés de ser só um salto agulha igual a esse. Mas na frente, ele é mais baixo. Então o plataforma, ele é mais benéfico do que o Anabella. Veja bem, isso vai depender. No caso do Anabella, aqui se fosse um Anabella com um salto desse tamanho, teria muito alto, porque a frente do Anabella, ela é baixa, ela encosta no chão. Dessa maneira, então se fosse um Anabella, ele teria que ser um pouco mais baixo na região de trás para poder ser benéfico. Entendi. Cerca de 2 a 3 centímetros de diferença. Aqui, o plataforma, o que ele vai fazer? Ele vai funcionar como se fosse um salto alto na parte de trás, mas ele também está fazendo um salto na frente. Então é um calçado que é muito utilizado para a pessoa que tem baixa estatura. As baixinhas aí gostam muito de utilizar esse tipo de calçado, porque na verdade está aumentando a estatura. Então, para quem tem algum problema com relação à altura, ou quer utilizar um calçado para ficar mais elegante, mais alta, é um calçado adequado. É importante que ele tenha uma estabilização, ou seja, que ele tem que ter uma tira para prender na região posterior, porque senão pode desequilibrar. Isso aqui ajuda a dar estabilidade no tornozelo. Porque uma das coisas que pode acontecer na pessoa, principalmente quando está começando a utilizar salto alto, é porque o cérebro ainda não consegue entender que a parte de trás vai ficar equilibrada só num ponto. Então, se formos comparar, esse tipo de calçado é mais estável do que esse. É mais fácil torcer o tornozelo num calçado de salto agulha do que num calçado de salto plataforma Onabella. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.